E aí, galera todo especial do YouTube, nós vamos gravar agora mais uma questão de matemática. Quanto dos números abaixo são divisíveis por 3? Primeiramente, nós vamos colocar aqui os múltiplos de 3, que são os números divisíveis por 3. Eu quero mandar um salve aí lá para o Radizu, meu aluno lá do sétimo A. Ah, é 0, 3, 6, 9, 12, e vai de 3 em 3. Qual o próximo? 15, qual o próximo? 18, qual o próximo? 21, e assim vai a brincadeira. 24, 27, e essa brincadeira não para, certo? Vai de 3 em 3. Esses são os múltiplos de 3. Começa pelo 0 e vai de 3 em 3. Galera, tem um processo, eu vou colocar aqui o 9.871. Nós vamos fazer o seguinte, galera, nós vamos somar o 9 mais o 8 mais o 7 mais o 1. 1 mais o 9, 1 mais o 8 dá 9, 9 mais 9 dá 18, 18 mais 7 dá 25. Galera, 25 não é o múltiplo de 3, ou seja, essa técnica, super técnica aqui de você somar todos os algarismos de um número, se o resultado for múltiplo de 3, ele é divisível por 3. 25, então eu vou colocar aqui que não é, né? Esse aqui não é, por quê? Porque não está aqui nos múltiplos de 3. Vamos fazer a mesma coisa com o segundo. O segundo é 6.754. Vamos lá, galera. Vamos somar aí o 6 mais o 7 mais o 5 mais o 4. Somando todos esses valores dá 13, 18, 22. Galera, 22 também não é o múltiplo de 3, portanto esse número aqui não vai dar para dividir por 3. Tá, galera? Vamos continuar o procedimento. Agora é a vez do 2.345. Vamos somar o 2 mais o 3 mais o 4 mais o 5. Vai dar 5, 5 mais 5 dá 10, mais 4 dá 14. Galera, 14 também não está nessa listagem aqui de 5. Não está nessa listagem. Portanto, 2.345 não é divisível por 3. Agora é a vez do 1.289. Vamos somar os algarismos. Vamos somar o 1 mais o 2 mais o 8 mais o 9. Somando todos esses algarismos nós vamos ter quanto? 3, 11, 20, né, galera? Vai dar 20. 20 não também não está naquela lista. Portanto, não é divisível também. E por fim, vamos ver... Só pode ser essa a resposta, né? Somando 1 mais 4 mais 5 mais 2, nós vamos ter um total de 12. 12 está nessa lista aqui, galera. Olha o 12 aqui. Portanto, portanto, nós temos desses números aqui todos, nós só temos o 1.452, que é divisível por 3. Só temos um número. Quanto dos números abaixo são divisíveis por 3? Somente um. Somente um deles, né? Galera, nós temos aí no nosso canal o momento da palavra de Deus. Nós vamos colocar uma palavra aqui. Olha só. Vamos tentar dar um foco, né? Opa, não deu foco. Agora que estourou de vez. Galera, nós temos aí no nosso canal o momento da palavra, né? Então Natanael declarou, tu és o filho de Deus. Jesus, disse Jesus, por que te disse que vi debaixo da figueira coisas maiores do que estas verás? Então, quando foi apresentado ali Natanael para Jesus, sem conhecer Natanael, Jesus disse assim, antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Jesus, ele nos conhece antes de nós chegarmos até ele. Jesus falou uma coisa para Felipe, que só ele e Felipe sabia. Só Deus e Felipe sabia. Então, por isso que Felipe falou assim, para Jesus, né? Quando Jesus falou assim, te vi antes que Felipe te chamasse, te vi, né? Quando estava debaixo da figueira. Então Natanael declarou, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Deus está em busca de pessoas que nem Natanael, que quando Jesus libera uma palavra como essa, ele passa a acreditar em Deus, né? Jesus, ele conhece você, você que está me ouvindo. Jesus conhece cada detalhe da sua vida. E ele quer fazer de você um discípulo, como ele fez com Natanael. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você tem o ritmo de Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.